Direto da Toyota Mercosul, no condado de Tubarão Santa Catarina, o grande rei e seus súditos, uma super mega equipe de bravos guerreiro, em uma missão desbravadora, na construção de um sonho inesquecível, da Kombi Mafalda de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul, na linha de frente, sobre o comando do rei Mó, Juliano e seus bravos guerreiros, Nicole, Douglas, Derek, Alex, Will, Lucas, Charlie, Guilherme, Ramon, Roger, Eduardo, Bruno, Gustavo e a linda da princesa Helena, gente que mora no coração da gente. A Kombi Mafalda tem como seus fiéis escudeiros, mestre Ayrton, dona Ilse e nossa querida Paola. A Kombi Mafalda e família está super mega agradecida a toda a equipe da Toyota Mercosul da cidade de Tubarão, Santa Catarina, Brasil. Super mega obrigado e que Deus abençoe a todos!